E tamo de volta com mais Rome 2 Total War. Se eu tossir, é porque eu ainda tô meio ruim, galera, da garganta, hein? É... E eu acho que eu vou estar postando um vídeo só hoje pra me recuperar. Então... Vamos lá, simbora. A gente tem que passar o turno, porque esses caras aqui vão desistir no próximo turno, né? Vamos lá. Eles desistiram do cerco, quer dizer, não tem como lutar o cerco. Vamos pra batalha. Porrada. Vamos lá. Não dá pra ver o inimigo, cara. Ó, agora dá. Vira pra cá. Ah, o balista tá fora do range. Deixa eu ver. Já já vai chegar no range, eu vou matar esses oplitas aqui. São oplitas citas, né? Ó a marca do cavalinho no escudo. É bem legal. Eu vou ativar a explosão. Quando eles chegarem perto, eles vão tudo morrer. Um pouquinho pra frente. Só pra gente poder proteger aqui. Vamos lá. Ó, 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 ó. Eles também tem balista. Droga. Caramba, eles também tem. Caramba. A mira deles é horrível, mas eles também tem. Vamos acabar com a... Vamos acabar com a artilharia deles ali. A ikman. Icomm. Icomm. Beleza, segura aqui. Olha isso aqui, cara. Tecnicamente, eles passaram, mesmo assim. Vamos charjar aqui, que é nosso. Matamos aqui, eu acho. Não tem problema o general se atacar. Beleza, conseguimos aqui. Mata esses lanceiros das estepes aqui. Esses caras são chatos, olha isso. Os meninos estão vovendo. Torax, esforço! Marcha! Acha-se, senhor, comandante. Por seu comandante. Caralho, chatão, velho. Caralho, chatão, velho. As facções de cavalo são horríveis de lutar, né? Nômade, puta merda. Aê, conseguimos aqui. Beleza, estamos ganhando. Acabou aqui. Vamos matar o general inimigo aqui. Nas costas do general inimigo aqui. Nas costas do general inimigo aqui. Boa, acabou aqui. Atira aqui. Tá acabando já. A cavalaria tá matando tudo aqui. Atira aqui. Os caras voltaram aqui, velho. Atira aqui. Atira aqui. O general é forte. Boa. Matamos o general inimigo. Acabou. Acabou. Corre geral. Acabou. 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 A cidade é nossa. Não precisamos fazer cerco. Os cavalos são até que resistentes. Mas eles perderam mesmo assim. Nossa cavalaria tancou o suficiente. Eu tenho que trocar eles. Já está na hora de trocar. Já está obsoleto. Talvez eu use catafrácio para atropelar. Catafrácio vai fazer o estrago do caramba. Escravizar. Escravizar. Cara. Eu vou querer o dinheiro. Vai. Vamos capturar aqui. Beleza. Eita. Cheio de favela aqui. Olha isso. Tudo quebrado. Tudo quebrado, cara. Tudo quebrado. Vamos fazer comida aqui. Deixa eu ver. Tem algum lugar aqui que eu capturei que seria bom construir uma parada nova, né? Aqui. Aqui eu não tenho como fazer o que eu preciso aqui. Droga. Vamos fazer... Estábulo. Vamos fazer cultura aqui, né? Mudar a cultura daqui. Agora eu tenho que marchar direto para a região de Mariby, né? Caramba. Os caras são fortes, os povos daqui. Eles não são fracos. Dá para passar por aqui tranquilo? Eu acho que dá. Acho que aqui eu vou construir... Esse lugar vai cair. Se eu não fizer a coisa da maneira correta, os Roxolani estão bem aqui, ó. Os Roxolani são um problema. É... Eles podem ser até vizinhos e tudo mais, mas eles são um problema. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Vamos fazer... Fazer a ordem pública, né? Comércio e tudo mais. É a melhor coisa que dá para fazer aqui. Se fizer outra coisa aqui... Talvez não dure muito tempo. Essa cidade aqui... Vai custar menos quatro. Já tem cidade custando comida para caramba, né? Deixa eu vir aqui. Eu vou substituir umas paradas aqui por... Aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Por isso daqui, ó. Irrigation ditches. Isso aqui vai ajudar mais. Aqui no território Cita... Eu acho que eu deveria... Fazer uma cidade grande aqui. Eu vou construir umas paradas aqui. Mercado a céu aberto. Báctria... Vamos fazer os mercados a céu aberto aqui. Essa mulher aqui... Vamos roubar a comida. Pronto. Será que eu consigo mandar... Um político meu para negociar? Vamos lá. Eu acho que não dá. Precisa de moeda, né? Nem tem como. Não tem muito o que fazer aqui. Parece que eu vou conquistar... Quando eu puder trocar para Império... Eu vou trocar o mais rápido possível. Mais lealdade para todo mundo. Mais velocidade de pesquisa. Número de decreto. Depois eu vejo isso aqui. Eu não vou montar um outro exército. Não precisa. Senão eu vou ter que brigar contra os Roxolani, cara. Eu vou ter que brigar. E os Roxolani... Eles estão do nosso lado aqui? Ah, droga. Eles não querem fazer... Eles não querem fazer pacto de não agressão. São muito chatos, cara. Os Roxolani são chatos. É um problema. Mas se eles estiverem no caminho da vitória... Que eu quero fazer... Aí é foda. A Arábia Félix vai ser minha. A Bosporos vai ser minha. A gente vai ter que ir para a Ásia. Beleza. Vamos passar. Um aliado foi atacado? Vou ter que entrar na guerra. Porrada. Cadê? Cadê? Nossa. Eles estão num lugar muito ruim aqui, os inimigos aqui. É um lugar muito ruim para eles ali, cara. Ah, deixa eu ver. Vamos vir para cá. Ué, mas quem foi que atacou quem aqui? Não dá para ver quem foi que atacou quem aqui? Esquisito, né? Quer dizer, eu sei quem atacou quem pelo... Pelo aviso, mas não deu para ver qual é o exército aqui. Deve ter tido uma batalha e o cara perdeu. Aí declarou guerra. Automático, né? Essa região vai ser minha. Como é que eu pego... Nossa, temple design. Vai demorar? É melhor eu continuar pegando o que eu estava pegando. Que era barco, né? É melhor pegar bônus com barco aqui que vai ser útil. Vamos lá. Upgrade. Faz isso aqui. Melhora a cidade aqui. Melhora o comércio aqui. Vai dar comida para cacete isso aqui, doido. Melhora aqui. Seis de comida. Ah, acho que... Ah, tinha que melhorar isso aqui. Depois a gente faz. Depois a gente faz. Deixa vazio aqui. Será que eu deveria investir contra os Rooks Solani? Já que eles não querem ser meus aliados, será que eu deveria destruí-los? Começar uma cruzada contra eles aqui? O foda é que eles têm cavalo, cara. Isso me irrita, cara. O fato dos caras terem cavalinho me irrita muito, cara. Ter que ir para cima dos caras para enfrentar cavalo é irritante. Vamos mandar a nossa personagem negociar. Mandar essa mulher aqui. Ver se a gente consegue roubar um lugar. Eu acho que dá para roubar. Deixa eu ver. Será que tem como roubar território dos outros? Que não seja Rooks Solani? Deixa eu ver. Os Seleucos? Eu vou mandar para o vizinho aqui. Hosts. Talvez dê para roubar o território deles. Hahaha. Vamos ver. Cultura. Eu não vou fazer... Isso aqui tem uma parada que é interessante, né? Mas não vale a pena. Vamos fazer fórum público. Só comércio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, causas naturais. Morreu alguém Cavalarisso Essa mulher morreu, cara Ah, o diplomata retornou Caraca A outra me traiu Filha da mãe, cara Quem foi que morreu de causas naturais? Ah, a Rene morreu 69, é, tá velha Tava velha Já tava bem velha mesmo Já tava bem idosa Não tem muito o que fazer aqui Tem outros nobres aqui Eu já tenho filho Deixa eu ver Mostrar os falecidos É interessante mostrar os falecidos, né Porque a gente Perdeu tanto, a gente Vale a pena ver Vamos pegar mais lealdade aqui Só pra ficar de boa com O pessoal aqui Vamos ver o que dá pra gastar aqui Com dinheiro Isso aqui é uma merda, né? Esse bônus aqui Dessa agente é ruim O ideal é tentar roubar os outros Ela é boa pra roubar os generais Deixa eu ver Sabotagem Droga Carai Ainda ficou compromised Estão vendo ela Essa região tem que ser minha, ó É inteira dos cimérios Essa região Eu acho que eu vou criar um exército E vou pra lá Pra bons poros Eu acho que é a única coisa Que eu tenho que fazer aqui Acho que o exército fraco Dá conta, não dá? Eu acho que o exército fraco Ele dá conta aqui Vamos fazer um exército aqui Em Em Ou a gente faz aqui E desce pela água aqui Acho que é uma boa fazer aqui Fazer a capital E descer pela água, né? Aí é foda Acho que eu vou fazer por aqui Em Merv E vou descer pela água aqui Aí eu vou pra bons poros E vou tomar tudo que tem lá Ah não, bons poros é pra cá Aí é foda Vamos fazer aqui mesmo, então Nessa região aqui Quem pode ser um bom candidato aqui? Eu vou pegar alguém da minha família Um político Ele tem uns bônus legais aqui Vou colocar ele no elefantão Vamos lá Upgrade na arma Vamos lá Talvez eu leve um pike Que meio fraco, né? Deixa eu ver Esse Thorax Túreos Spira É uma merda Eles são flexíveis Mas eles não são tão tanque Deixa eu ver Acho que eles não tem formação de falange Eles não tem Eles tem formação de quadrado Não dá pra recrutar muita gente não Vamos recrutar só um cara Aqui vai cair Esse cara vai atacar aqui Ah, ele é fraco Ah, ele é fraco Esse cara aqui Eu vou ter que brigar com os caras aqui Pra Aceler os meus aliados Mas eles vão perder Eles vão perder Ah, é a minha chance, cara É a minha chance de tomar o território dos outros aqui Ah, vamos declarar guerra contra os vizinhos aqui Sem pena Eles são bem grandinhos, hein? Mas vamos lá Ah, eles tem um aliado defensivo aqui, ó Será que vai dar problema? Aê Agora eu tô tretado Agora eu tô tretado com o geral aqui Ah, será que eu vou ter problema com outros exércitos aqui? Vamos vir aqui Não tem Não tem muito o que fazer aqui Ah, vamos lá Vamos só passar então Enquanto a gente tá preparando o exército ali Eita Paz entre Aracrosia e Sabá Ok Então vai ser tudo meu Ah Eu vou tomar a cidade aqui de Hatra Não precisarei lutar Aquela cidade ali que vai ser tomada pelos caras Não tem nada que eu possa fazer Nada Vale a pena conquistar uma região que eu não quero Eu acho que eu vou fazer de Satrap, galera Vou subjugar Essa facção já se tornou a sua satrapia, ou a sua cliente Tendo vantagem do seu poder militar Em vez de uma porcentagem do seu dinheiro E, no caso de Satrapia, de acesso à satrapia Não limitado de acesso à militares Mas, satrapia podem se encontrar Em um conflito Não do seu próprio design Em vez de um alívio regular Eles não podem declinar uma solicita Para ajudar quando a guerra é declarada Em seu overlord Sem automaticamente declarar a guerra Em seu overlord Então tá Satrap São basicamente vassalos, né Só que eles não tem como Recusar Entrar em guerra Sem entrar em guerra com você Que é o overlord deles Esse é o problema do Satrap Eu acho que eu não vou Continuar descendo aqui, não Eu não preciso dessa região aqui Deixa os caras brigarem Eu vou vir pra cá Vamos subir aqui Vamos conquistar a região lá em cima Elefantinho Não, o general já tá de elefante, né Não precisa de outro elefante Vamos ver Se já dá pra atacar Opa Eita, tá fraco Caramba, não tem ninguém pra defender a cidade Eu vou invadir Vai ser minha Vamos lá Vou quebrar o muro Vamos lá Vamos ver o dano na p... 4% 18 27 36 Tá quebrando 45 Ó Cala a boca Ae Quebra outra parte aqui Vai ficar um buraco aqui Ou vai acabar a munição Antes de quebrar, né Acabou a munição Acabou a munição Era óbvio Vamos lá É tosse, filha da puta É tosse, filha da puta É tosse, filha da puta Ei tosse, filha da puta Ei tosse, tava tudo bem ainda agora Eu acho que eu vou... Eu não vou usar os pikemen Porque eles são lentos É muito ruim usar pikemen Nesse tipo de lugar aqui Flechada aqui Vamos atirar aqui E... As flechas não vão pegar Agora parece que tá pegando Muito ruim atirar aqui, vou atirar aqui em cima Quebra aqui na porrada Mata tudo Olha o cara Olha o cara Olha isso galera Olha isso maluco É um cara bugado, voando Vai lá elefante Puta merda O elefante tá em berserk Volta Ah não elefante Não elefante Não era pra acontecer isso não Eu vou ter que matar o elefante Não elefante Filha da puta Ah cara Fudeu Porra Vou ter que matar o elefante Ele tá atrapalhando Sai do berserk Que porra Aí saiu Caramba Ele saiu Ataca aqui Vamos lá Vamos lá Vamos atropelar geral Vai porra De elefante Atropela Vem pra cá Vem pra cá Vou tentar mandar os cavalos pra cá Arqueiro continua atirando aqui Não Vamos lá Vamos lá Eu não quero ter que usar Pykeman aqui, cara, na moral. Por que esses caras estão... A linha aqui, porra. Vai, elefante, atravessa! Vai, elefante! Tem que ser você! Tem que ser o elefantinho! Cavalaria volta. Bufa o elefante. Os peltastas estão matando geral aqui. O elefante entrou em Berserk. Vai lá, elefante! Entre em Berserk e mata os outros elefantes. Não fica parado, não! Os arqueiros não conseguem mirar aqui. Eu acho que eles não conseguem mirar aqui. Vamos ver. Ah, consegue sim. Vamos tacar a flecha de fogo. Diminuir a moral deles aqui. Oh, elefante! Não sai de dentro, não! Não sai, não, elefante! Filha da puta, cara! Cara, isso é muito ruim, cara! Olha os arqueiros se movendo também. Usa o tiro normal aqui. O elefante está muito louco, cara! Vamos tacar aqui dentro. Os cavalos. Os elefantes estão muito loucos aí. Voltou ao normal, voltou ao normal. Deixa os elefantes longe do fogo. Porque elefante no fogo vai dar merda. Boa, cavalo! Entra! Caralho! Vamos pegar os pikemen. Manda pra cá. Eu acho que está na hora de tirar os caras. Vem todo mundo pra cá. Corre pra cá todo mundo. Tiro normal. A falange vai parar os inimigos aqui. Vamos recuar aqui. Vamos recuar aqui. Agora dá pra... Olha isso aqui. Agora está pegando aqui. Vamos marchar com a falange aqui, devagar. Nossa, olha isso, cara. Toda cagada a movimentação aqui. Tudo cagado. Estamos conseguindo subir aqui, mas está... Está complicada a formação aqui. A partir. Agora está pegando a sua direção. A partir da sua direção. A partir da sua direção. Nós estamos na sua direção. A partir da sua direção. A partir da sua direção. Segureiro. R头as e o doble. A doble. A direção. O doble. O doble. O obo. Entra. Segureiro. Vou meter elefante aqui dentro. Agora vai. Vamos botar o cavalo aqui agora. Agora estamos ganhando, cara. Atropela. Aê! Acabou aqui. Vem pra cá com o elefantinho. Pra não entrar em berserker. Vai morrer todo mundo se entrar em berserker. Entra o general também. Os caras vão descer aqui agora. Provavelmente eles vão descer por aqui. É... Eu sabia. Eles vão descer pelo buraco aqui, ó. Eu vou furar eles aqui, ó. Aê sim. Aê, morreu. Acabou. Cara, que luta chata essa. Vamos ter que dar uma descansada pra não prejudicar no próximo combate, né? Tomara que a gente não tenha perdido nenhum Torax Sortman. Boa, tá matando aqui. Olha só! Que merda, cara. Tem alguém aqui. Caralho! Tem um cara aqui, ó. Tem um inimigo aqui, cara. Aí não, né? Aí não. Vamos esperar um tempo aqui pra usar o estampido aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos tacar o elefante aqui. Eles não tem falante, né? Eles não tem falante, né? Eita, morreu um elefante. Ah, é. Eles não tem falante, né? Eles não tem falante. Por favor. Elefante. Riders. Para o doble. Catafracts. Bora Agora sim, acabou Aê, catafrácio Cara, esses cercos, eles são Perigosíssimos, né Lutou errado, já era aqui Acho que morreu tudo aqui Eu vou começar a atacar projétil aqui agora O general não vai sair dessa porra, não Sai Ficou preso Vamos lá Eu tastas agora Acabei matando Vamos tacar lança aqui, vai morrer tudo aqui Tá funcionando Tá funcionando Olha isso, cara Ninguém tá indo embora não, cara Os caras não vão embora não Aê Aê, ele vai perder Acabou agora Acabou agora Acabou Aê, pegou aqui, já era Ataca aqui, maluco Que bagunça, cara Aê, acabou Caraca, que general Fudido, cara O cara não vai embora O cara não morre Aê Aê Maluco Que isso, cara Era pra ter sido só um seco normal, cara Olha como é que foi essa batalha, cara Que legal E aí Aê 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 Eu perdi um cavalinho Mas eu vou recrutar Não tem problema não Não tem problema perder o cavalinho não Ó, ó Já posso até recrutar daqui Olha a cidade, cara Eu não posso fazer nada aqui Ordem pública Já tem, né Comércio de escravo Caramba, o que eu faço aqui, hein Vamos fazer templo de Poseidon Porque É um vilarejo marinho, né Marítimo, no caso Vamos fazer Uma taverna aqui Deixa eu ver Não, não vai valer a pena fazer taverna aqui, não Um centro da cidade Vamos fazer Aqui a gente faz comércio de vinho Isso aqui Não tem como fazer nada A grande represa do negócio aqui Não tem como mudar Essa mulher não tá Compromised, né Deixa eu ver se dá pra roubar Ou sabotar Ou sabotar Falhou Ah Ela falhou Mas ela não Ela não foi comprometida Ela falhou Mas ninguém sabe que ela falhou Ok Menos mal Aqui eu ia fazer Alguma coisa relacionada A indústria de novo Não ia Eu ia fazer Alguma coisa relacionada A indústria de novo Aqui Só pra ter Bônus de Indústria aqui Cadê Esse cara Recrutando aqui Eu vou recrutar Mais um Torax E Um Easter Spearman Porque a gente vai usar Pra defender A parte de trás Do exército E vamos lá Eu tô ganhando Muita grana, né 15 mil É dinheiro pra caramba Eu não posso fazer paz Com esse cara Porque eu preciso De toda a Arábia Félix Então me perdoe Cara Não dá pra fazer paz Com você não Foi mal Aham Tecnologia Nosso agente foi exposto Vaza daqui Vem pra cá Pra essa região aqui Cush Foi destruída Ahn População da Armênia Inspirada Vamos fazer isso aqui Indústria Não tem, né Só tem comércio Agricultura Cultura Vamos fazer biblioteca Que é a melhor coisa Que a gente faz Ah, tem comércio aqui Pera aí Vamos lá Recruta aqui Com esse cara aqui O pessoal dele Aqui não tem arqueiro Não vai dar pra recrutar Uns arqueiros Uma balista Tá ótimo Deixa eu ver E mais dois Easter Spearman É Eu acho que esse exército Pequenininho É o suficiente Pra tomar o território Do inimigo A não ser que falte cavalo Se faltar cavalo Eu vou ter que vir pra cá Pra essa região aqui De Eu vou vir pra cá Porque aí eu pego o barco Não, não Não vai rolar Eu não tenho cavalo aqui Cara Eu vou ter que esperar Então Vamos vir aqui Esse exército Vai ser o exército De ataque E o outro exército Que eu tô recrutando Vai ser o exército De ocupação Então Eu não vou usar cavalo Só pra ser mais eficiente Ah O que que eu tinha pego aqui Ah Barco Ah Isso aqui seria bom pegar Mas eu não quero pegar Ah Upkeep pra barco Acampamento de mercenários Isso aqui é bom, hein Mas deixa eu pegar Outra coisa aqui Agricultura Ah Não Não quero isso não Ah Conversão cultural Olha cara Deixa eu pegar Eu vou ter que pegar isso aqui É Eu vou ter que pegar Esse negócio aqui Pra ganhar o bolo De menos corrupção Só pra pegar O upgrade Do palácio De satrap Aqui Eu não vou atacar agora Essa região aqui Senão eu vou Apanhar Porque eu tô fraco Então eu vou ficar Paradinho no meu canto aqui Talvez eu devesse Ah Trocar Esses caras aqui Não Não vou trocar ninguém não Não vou trocar ninguém não Agora que eu tô vendo Não vou trocar não Vou ficar com os caras aqui Do jeito que tá Aqui Não vou fazer nada Se eu trocar Eu vou me prejudicar aqui Eu acho que eu deveria ter Um porto militar aqui Galera Deixa eu ver aqui Eu acho que eu deveria ter Um porto militar aqui Vamos fazer um porto militar aqui É a melhor coisa que a gente faz aqui Descansa aqui pra não morrer Vamos ver os upgrades Que dá pra fazer aqui Daqui a pouco vai ter comida pra caramba E a gente não vai precisar se preocupar Tanto com o upgrade aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui na política Na aba política Não tem risco de guerra civil Eu tô agradando os meus Os meus vizinhos aqui Tá todo mundo feliz Eu tô com a influência grande Já já eu vou poder mudar Quando eu tiver império Mas vamos ver aqui Eu vou mandar essa mulher aqui Que é minha aliada Eu vou mandar a minha mulher Ó Vai nos caras de Roxolani Eu quero o território deles E essa daqui Deixa eu ver Essa outra mulher aqui Vai nesses caras aqui Pronto Perfeito Vamos passar Deixa eu tentar fazer Trade com os Roxolani Deixa eu ver aqui Eles não querem Eles não estão nem aí, cara Eles não ligam pra mim Deixa eu ver se dá pra fazer Trade com o meu satrap aqui Não dá Eles me odeiam Ó, assim também Deixa eu ver se dá pra mim Vamos pegar Pronto Tá tchau benefício Quer... Eu vou levar Que tal Beleza, o diplomata Aumentou a velocidade O alcance do exército Aumentou a ordem pública Prosperidade Olha isso aqui Dois exércitos bem grandes contra mim Caramba, cara Dá pra lutar Vamos vir aqui Existem rumores de um velho ferreiro Que vive no meio da floresta O povo diz que ele forja As melhores pontas de lança e espadas do mundo Eu vou comprar Vou comprar as armas dele Não vou visitar esse velho não Porque eu tenho medo de idoso Vamos vir pra cá Ah, tá faltando arqueiro aqui, galera Agora que eu vi Ah Acho que depois eu recruto, né Depois eu recruto o arqueiro Vamos vir pra cá Vamos vir aqui devagar Os caras estão Será que eles vão vir pra cima de mim, cara? Ai, malditos cimérios, hein Eu espero que você não venha pra cima de mim Ah, tá bom Vamos lá Tem esse exército aqui E tem esse exército aqui Qual dos dois será que é mais fácil de derrotar? Eu acho que os dois são igualmente poderosos, cara Vamos vir aqui primeiro Vamos ter que... Aqui tem menos cavalo Vamos lá Salva Esses povos africanos de Sabá Eles são muito poderosos Tem que tomar muito cuidado Vamos lá E vamos lá Os cavalos estão vindo pra cima Vamos ficar bem aqui parado Eu vou jogar safe aqui pra não me ferrar Arruma aqui Devagar O povo tribal não é arqueiro, né É escaramuça São fracos Eles vão matar meu cavalo Esses caras aqui Eita pedrada Eles vão matar meus cavalinhos aqui Se eu der mole Munição explosiva Munição explosiva Vamos mirar aqui Acho que vou mirar aqui Tem mais gente aqui Caralho 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 Ou será que eu deveria matar esses lanceiros aqui, hein Mercenários Ele tá... O general deles tá movendo errado, né Moveu os caras pra direção errada Não devia estar aqui Mata tudo logo Cara, vou matar o general Vou mirar aqui Mata o general Mata o general Tá matando o general E os camelos dele aqui Ó os camelos com a armadura, cara Vamos meter flechada aqui Quick reload aqui Vai matar aqui Eita caralho Eu esqueci Vai lá, elefante Atropela, elefante Porra, cara Não tem colisão O cara passou Olha essa merda, cara Para de andar Caralho O general vem pra cá O elefante tá triturando os caras ali, né Vai lá, elefante Bactriãs Break off Awaiting orders Charge By your command Double time General Forward Your orders Take aim We await your orders Passion archers Advance Beleza, tá funcionando Tão mandando embora Tão mandando embora aqui Tem os caras fugindo aqui Porque apanharam no começo Mas agora tá dando certo Eu tô tentando matar o general Será que dá, cara? Boa Cara, olha que... Camelo, cara O camelo tá indo pro lado e pro outro Eu não consigo impedir o camelo de fazer o que ele quiser Charge aqui Matamos... Expulsamos o general inimigo Acabou Caralho Que batalha fodida, cara Vitória Eu como se fosse decisiva Mas foi muito difícil, cara Foi o que eu imaginei Os caras iam atropelar a gente com o camelo E ia acontecer aquela merda lá O camelo veio Passou Não teve colisão Ele atropelou os peltastas E ficou por isso mesmo Os caras não seguram o camelo, não Escraviza 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 Eu posso lutar com aquele... Olha, tem mais camelo aqui, cara Vai dar merda Mas eu acho que dá pra lutar Junta um no outro aqui Recruta Pronto Supre aqui com o mercenário Que tava faltando Deixa eu ver Esses lanceiros aqui Esses lanceiros aqui Eu posso substituir depois Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Junta Na real não Eu poderia matar esse cara aqui Mas não ia dar pra voltar Ou ia Pra vir pra cá Gasta isso Será? Eu acho que dá Pra ir e voltar Tenho quase certeza O foda é que os caras Perdem... Ah, não dá Não dá, galera Olha isso Porra Não dá pra ir e voltar É impossível Merda Beleza Pensei que desse pra ir e voltar Mas não dá Não dá É isso, não tem mais o que fazer aqui Vamos passar E eu acho que aquele cara vai atacar a gente Lá na cidade E a gente não vai ter escolha, né Provavelmente vai ter soldado aqui pra lutar E tudo Como nós temos Os Pykemen Que são muito fortes A gente consegue defender Eu acho Eu acho que dá pra defender Será que o segundo exército seria interessante aqui? Só de cavalinho? Deixa eu ver aqui Dá pra fazer um segundo exército De gente boa aqui Vamos lá Vamos pegar um cara da família parta Esse cara aqui Pronto Vamos pegar aqui Elefante indiano Eu acho que com esse cara aqui dá Beleza Monta mais um exército aqui E é isso Vou passar Tomara que a gente não morra Ele quer paz O cara O cara O cara quer paz Pera aí Esses caras querem paz aqui Eu vou aceitar Caramba galera Isso é engraçado Ah lá O velho ferreiro te vendeu Um número de armas impressionantes Mas não eram as melhores do mundo Os homens que visitam o cara Fazem orações a ele Mas outros ficaram desapontados Com as armas dele Ok Ok População da Arábia Félix Tá feliz Fizemos paz com o vizinho aqui Caramba O vizinho foi inteligente Aceitou fazer paz Interessante Recruta aqui Eu não tenho arqueiro aqui Mas eu posso ter cavalaria Com arco Não é? Vou recrutar Vou fazer um exército diferente aqui Mais rápido Esse cara aqui Passa por aqui que é melhor O inimigo tá bem ali Não sei se ele tem um exército grande É um exército pequeno Vamos vir pra cá Eu acho que eu vou Não dá pra atracar aqui Vai levar um tempo pra atracar aqui Vem pra cá Caramba Essa região é difícil de andar galera Com os navios aqui Só se a gente tivesse uma frota naval Pra poder andar na velocidade correta ali Esse cara aqui acabou de recrutar Dá pra quebrar na porrada aqui Vamos vir até essa parte aqui Metade do caminho aqui Pronto, perfeito Próximo turno a gente toma essa região aqui E GG Vamos dar uns upgrades bolados aqui Ahn Cara, eu preciso recrutar um agente novo Agora que eu tô vendo Ahn Deixa eu recrutar uma Uma dignatária Eu acho que um dignatário vai servir muito bem pra essa região aqui Talvez pra converter a cultura Sei lá Riqueza Ahn Pesquisa Cultura Aê Aê Recrutamos um dignatário aqui Recrutamos um dignatário aqui Arcidamos o nome dele Ahn Deixa eu ver se dá pra recrutar outro agente Um treinador Treinador seria bom pra esse exército aqui treinar né Vamos passar o turno e depois a gente faz isso Pera aí Aham Deixa eu ver Vamos louvar o partido do cara aqui Melhoramos as relações com o partido dos outros aqui Perfeito Vamos passar Guerra contra os Seleucos Ahn Eu acho que eu vou Eu vou me juntar Porque os Seleucos são nossos inimigos mortais né Vamos lá Depois eu monto uma frota naval e ataco eles Contrato mercenário Nasceu uma criança Ganhamos um bônus legal Ahn Deixa eu ver Toda construção de templo diminui Eu acho que cerco A gente tem que melhorar a nossa capacidade de fazer cerco cara Vamos fazer um battery run né Olha o que aconteceu aqui Isso aqui é interessante Apareceu um exército inimigo bem aqui Do nada apareceu um exército aqui Olha isso Esse aqui não Esse aqui ó Esse cara é maluco velho Como é que eu vou lutar com esse cara aqui Do nada aparece um idiota Olha esse aqui cara Eu acho que dá pra peitar ele não dá Não dá Puta merda Vamos vir aqui Ainda bem que eu fiz um exército secundário aqui A gente ia perder Se a gente não tivesse a gente ia perder Vamos pegar Três Slingers aqui Vem pra cá Eu vou tomar essa cidade aqui maluco Minha cidade vai ser minha trouxa Minha cidade vai ser minha trouxa Invenera Sabota Que Ah porra falhou Caramba essa mulher só falha cara Essa mulher só falha bicho O vizinho não quer fazer trade Eu vou matar esse vizinho daqui a pouco cara Na moral Tá me emputecendo já esse negócio aqui Ruxolone não quer fazer trade Comida Deixa eu ver Tem que melhorar essa cidade aqui bicho Senão já era Indústria Comida Melhor coisa que a gente faz aqui Não vou fazer mais nada Vamos recrutar aqui um cara aqui Recruta aqui um agente Cadê um treinador aqui Moral menos upkeep Perfeito Esse treinador vai treinar a gente depois Os caras correram aqui Ó E eles vazaram Bom 80% vitória decisiva Eu vou lutar essa batalha galera Mas só no próximo episódio tá Obrigado por ter assistido Foi mal a tosse aí O resfriado aí Acontece Fui